E ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando contra as autoridades nas ranqueadas, enfrentando a Kami e o Gaio, confiram o vídeo até o final, e é isso aí! Vamos ver como vai ficar essa luta, se a Kami enjoga bem... Ela está enfrentando sem medo! Parece uma área desesperada, estou aqui tentando dar meu parry que não está resolvendo, vou ficar esperto se eu vou apanhar! Pode vir... Ela é rápida? Ela pode vir com tudo! Puxa vida, se eu desse meu parry ali ia ser bonito! Esse golpe eu preciso treinar! Olha, está esperando! Vem que vem! Não quero levar a cabeçada não! Meu, que pé é esse? Fala! Fala! Como que? Ah! Vá! Para com isso! Ah! Aquela do coach do O! Puxa vida! Que alãozinada! Toma aí! Toma aí! Estou aqui esperando a oportunidade para poder pegar! Pode ficar com esse pé aí! Ah! Puxa vida! Não acredito! Você vai perder! Ela vai roubar o dinheiro do meu cofre! Desse jeito meu ouro está acabando! Não! Não! Você também não! Vou revanchar aí! Bom! Agora você vai ver! Está esperta! Não! Não! Puxa vida! Estou sabendo tudo aqui! Pode pular! Pode fazer nada! Vem que morre logo! Não! Vai tudo! Não! Quer muita atenção! Que golpe! Não! Está enfrentando sem nós! Se pula! Toma em cima! Toma embaixo! Gente! A Kami está demais! Ai! Também não! Né! Toma! Não foge não! Ele sabe meu jogo! Ele sabe meu jogo! Ele sabe meu jogo! Esse cara é diferenciado! Não é possível, gente! Saindo de tudo! Ah! De novo! Vai precisar fazer alguma coisa! Não deu nem tempo! Lá foi esse meu dinheiro! Embora! Você perde! É um jogo bem de caminho! Puxa vida! Eu vou continuar aqui! Eu sou um milhão do meu vídeo! Vou continuar para ver se eu ganho! Não! Vai recuperar aqui! Não dá não! Ficar perdendo! Tem que ir! Não pode desistir! Vixe! Lascou! Chica! Tá! Coronel William Guile! Vem aqui! Não! Agora! Tá complicado! Nem para vir um bonzinho! Muita paciência! Viu? Fica lá! Ah! Olha! Eu pulo! Não vim com essa mão de novo! Muito esperto, tá? Toma! Sai! Morre! Está morrendo! Olha! Não deixa fazer o golpe, dar o pilão de cima, vem com a mãozinha! Muito esperto! Nem querer me agarrar! Eita! Errou! Ai, que coisa! Esperar, isso é... Esse BTD vai acabar! Toma! Você ganha! Nossa! Será que eu ia perder? Vamos lá, meu dinheiro limpo com! Tem que aproveitar isso, gente! Uma hora ganha, outra hora perde, outra hora ganha... Vamos lá! E o cara está jogando bem! Eita! Se eu pulo... Consegue sair do meu voto! Ah, porrada! Que nada! Quieto! Puxa vida! Farofa! Olha! Puxa vida! Farofa! Olha! Olha! O cara sabe jogar bem, viu? Tô morrendo! Ah! Socorro! Eu vou pegar ela! Estou vendo o que eu vou fazer! Para lá até! Tá bem esquerdo no meu oco de cima No meu pilão Eu venho com a mãozinha Eita Que coisa Eu tô fofinhada aqui Coloca esse pé pra você ver Nossa Com muita paciência Preciso ganhar Toma Esse jogo não pode errar Com um personagem desse Não tem que ter erro Senão você tá lascado Toma Vai Ah Não deu certo Não deu certo Não deu certo Ele vai cair Esse ano Não deu nada certo Agora Não vai Pegar meus pontos Sofrer Não Mas agora vai ser o final Tomara que ele assiste Bora amigo O cara joga bem Não tá fácil aqui não Tá Tô bem preparada Hoje os personagens parece que estão sabendo todo o meu jogo E já tem o costume de jogar Cadê? Vou deixar ela ganha Não dá oportunidade Eu acho que ainda não Uma Paciência é uma virtude Só mais um golpe Pula de novo pra você ver Carra prela Ah qualquer coisa morria Tem paciência Refrentei E atacar com tudo Puxa É engraçado Jogar Toma Toma Mais um golpe Eu dei efeito Que vai vir Desesperado Toma Ah Vai logo É Acho que vai embora E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem nos comentários E também compartilhe com seus amigos e amigas E é isso aí Então até a próxima Tchau 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 Obrigado.